Bem-vindos ao 28º episódio do Sem Shrink. Meu nome é Tayla, vou ser apresentadora de hoje. E a gente está aqui para falar sobre a Estrada Lincoln, o livro que foi enviado em junho no Clube Intrínsecos. E para conversar sobre essa história, a gente trouxe dois convidados muito especiais, Ana Maria Baiana e Schneider Carpergiani. Por favor, se apresentem. Bom, eu sou uma leitora voraz, que ama o carro, adoro o carro. Sou jornalista, sou escritora, sou editora e moro aqui em Los Angeles, que é uma cidade absolutamente obcecada por carros. E nascida do carro. E você, Schneider? Bem, em primeiro lugar, ao contrário, Ana Maria Baiana, eu não entendo nada de carros, mas eu adoro histórias sobre pessoas que saem disparadas pela estrada, que saem correndo, que se perdem. Eu adoro o livro de gente que se perde no caminho, eu adoro o livro sobre fugitivos. Então, estar falando sobre o Estrada Lincoln, para mim, é um prazer. Eu sou editor do Suplemento Pernambuco, sou jornalista, curador, e eu editei o número da revista Intrínsecos sobre a Estrada Lincoln do Amatólogos. Schneider, como você é o editor da revista dessa caixa, me conta um pouco sobre a Estrada Lincoln. Olha, a primeira coisa, como eu falei antes, eu sou louco por histórias de pessoas que saem correndo, em desespero e fugitivos. E, sobretudo, durante a pandemia, enquanto estava todo mundo lendo o livro, sobre as pessoas ficavam trancadas em casa, eu comecei, justamente, a fazer o caminho oposto, a ler livros sobre pessoas que botam o pé na estrada porque eu precisava de um ar do meio daquele caos todo. E esse livro, ele já pegou, a gente está na pandemia ainda, mas eu ainda estou evitando certas coisas, e ler esse livro foi muito interessante, porque, assim, eu conhecia o Amatólogos, o Cavalheiro Moscou, que é o livro anterior dele, que é um livro completamente, vai numa direção oposta desse livro, é um livro sobre clausuramento, e com esse livro, não. Ele vai, eu acho interessante esses autores, que eles dão uma guinada radical no que estão fazendo, colocam o edifício abaixo. E ele fez esse livro sobre um garoto, que ele passa um tempo no reformatório, né? Aí ele volta para a sua casa em Nebraska, e quando vê lá, ele vai aos 18 anos, ele vê que toda a sua vida, que ele havia construído até então, da família dele, havia desmoronado. O pai havia morrido, ele não tinha mãe, ele só tinha um irmão pequeno, chamado Billy, a casa dele estava para a hipoteca do banco, a única coisa que ele tinha é um carro, e ele descobre, na verdade, que dois amigos do reformatório fugiram, e foram com ele, seguiram ele até a casa dele. E eles peçam, justamente, a fazer um roteiro por essa estrada Lincoln, para resolver a vida deles. É bem aquela ideia do sonho americano, né? De você pegar a estrada e de você ir para algum lugar para dar alguma solução para a sua vida. E isso eu achei muito interessante, porque ele faz uma odisseia pop, justamente naquele momento de virada do século. E coloca esses personagens na estrada, e coloca também todas essas relações, na verdade, do herói, do anterói, da criança que está aprendendo com o que não seria necessariamente um exemplo para ele seguir, mas ele é um grande romance de formação. E super divertido de ler, que eu rabisquei várias partes dele quando estava lendo. É sobre essa história que a gente vai falar hoje, mas antes da gente começar, eu preciso avisar que o episódio pode ter spoiler da narrativa. Então, se você ainda não leu o livro, a gente recomenda que você leia, e depois acompanhe a gente no episódio. Mas se você já leu, ou se você não se importa com spoiler, só vem com a gente. A primeira coisa que eu quero pontuar é sobre esse subgênero do livro, que é o subgênero de road trip, que normalmente envolve longas viagens de carro, muita introspecção, mas mesclado também com momentos de conexão com lugares e pessoas novas. Então, você tem um momento para olhar para dentro de si, tentar entender quem você é, mas você também tem um momento para olhar para os seus arredores e tentar descobrir como você quer impactar o mundo. E isso puxa muito para questões de identidade, solidão, questões de transitoridade da existência, e também tem tudo a ver com juventude e amadurecimento. Eu gosto muito de histórias sobre juventude, e eu queria perguntar para vocês, por que histórias sobre juventude chamam tanto a nossa atenção? Por que tantos livros e filmes escolhem representar esse momento específico da nossa vida? O que esse momento tem de tão interessante? Uma coisa que talvez aquilo que mais me deixou um ponto de interrogação é eu sinto falta, e nesse livro é bem claro isso, eu sinto falta da narrativa solo na estrada adolescente de mulheres. Há um predomínio muito grande dessa chegada da juventude, de quem sou eu, do ponto de vista masculino. Eu sinto falta disso. A minha juventude foi muito complicada, e foi também talvez o período da minha vida em que eu mais escrevi. Eu acho que ali no meu depósito, ali atrás, no meu mato aqui, eu tenho várias caixas batidas na máquina, na máquina do meu avô, textos e textos e textos e textos. Era o que eu conversava comigo mesmo para saber quem eu era, e como eu ia construir isso que não fosse o que os adultos queriam que eu fosse, mas o que eu seria, que eu não saberia quem eu era. A minha única maneira de ser eu ia ser eu escrever. E eu escrevi muito, e eu estou dizendo, não é brincadeira, tem várias caixas de papelão ali no fundo do meu quintal, com enormes papéis, assim, que eu não sei nem, eu acho que pegava das coisas do meu avô, que ele tinha uns papéis gigantescos, e põe numa máquina de escrever daquelas assim, né? E escrevi muita coisa, mas muita coisa, que eu acho que nem eu sei o que tem mais ali, mas foi a matéria que me ajudou a entender quem eu era, basicamente. E esse é o tema, que como você já falou antes, o tema que volta sempre na juventude é isso, é um momento também que é um momento que nunca se repete, que é o que você vê o mundo pela primeira vez. É essa a ideia, você vê o mundo pela primeira vez, como você nasce, mas você depois esquece tudo, porque você está na luta de saber como é que você mexe com os braços e os olhos e tudo mais, é mais complicado. Depois tem a infância toda, você está sob a família, tentando saber como se encaixar naquele pequeno mundo. E depois, na verdade, eu estou vendo isso agora com a minha... Eu tenho duas netas, que são duas pessoas completamente diferentes. A mais velha, que tem 11 anos, eu me sinto como uma menininha, porque é uma coisa fantástica, que eu olho para ela, ela fisicamente parece comigo em tudo, ela tem as mesmas paixões, escreve, e tem conversas profundíssimas comigo que ela não tem com os pais. O pai dela é meu filho. Então, ao ver ela, ver o que ela está fazendo, eu entendo isso, depois daquele momento da juventude, no meu caso foi um caos, eu escrevi tudo e botei na caixa, eu vejo, então, essa minha neta, que tem já uma coisa muito mais lúcida, tentando a mesma coisa, eu estou escrevendo quem eu sou. Eu vejo isso, eu estou vendo ela. Então, aí você sai da bolha da família, você está começando dando seus primeiros passinhos, ela vai para uma outra escola, que é uma escola muito mais desafio, ela vai ter novas... E tudo isso vai ser ela decidindo quem eu sou, eu vou por aqui, eu vou por ali. É uma estrada, você finalmente cai na estrada, é a estrada da juventude. A estrada da juventude é isso, eu vou por qual caminho e por essas escolhas, você vai sendo você. Não mais parte da família, não mais parte do que a família espera de você, você unicamente o que você espera de você. Eu estou nesse momento, talvez agora, até no fim de semana, teremos uma dessas aventuras que ela e eu... E nós fazemos muito isso, eu e ela, eu ponho ela no carro e nós vamos... Para onde que a gente vai, Lu? Não sei! E sendo Califórnia, a gente cai na estrada. Ela e eu. E quando eu olho para ela, eu sei que a gente parece mimimi, mas eu não tenho nada com isso, é a natureza. Eu gosto muito de livros sobre o amadurecimento feminino, sobre se se tornar mulher. E realmente, a única representante feminina de estrada Lincoln é a Sally, que tem pouco tempo ali para ser desenvolvida. Ela até se liberta desse papel feminino da época, de ser quase uma empregada do pai, mas é tão pouco tempo e tão rápido, poderia realmente ter sido melhor desenvolvido, mais explorado, esse ser mulher da década de 50. É uma década muito importante para a história. O autor escolheu o ano 1954 porque era um ano em que tudo estava prestes a acontecer. O rock'n'roll estava prestes a explodir, a televisão estava prestes a se tornar um produto de massa, a revolução sexual estava prestes a começar, as grandes marcas americanas estavam prestes a ser lançadas, os Estados Unidos estavam prestes a anunciar a Guerra do Vietnã e a cultura automobilística do país estava prestes a deslanchar. Estava tudo acontecendo em 1954, talvez não de uma maneira tão óbvia, mas estava tudo cozinhando ali para entrar em ponto de ebulição. Tem uma coisa que eu fiquei um pouco fascinada com o 1954, que aparentemente é um ano que não tem nada, mas tem uma coisa essencial nisso daí, que é o primeiro... O 1954 é passado pelo Congresso americano, a primeira lei que adorna-se, fora da lei, você estabelecer raças, você não poder deixar uma pessoa negra entrar num estabelecimento branco, que é, na verdade, é a espuleta de tudo que vem, exatamente, de tudo que vem depois, dos conflitos de raça, da Ku Klux Klan, mas vem desse momento, que é a primeira vez que o Congresso bate de frente com isso, não precisamos passar uma lei em que as crianças possam ir a uma escola integrada, que estejam crianças de todas as etnias e tal, e é em 1954. Olha que interessante isso. Eu achei... É mais uma dessas coisas. Aconteceu, mas é a fagulha do que seria 50, até 67, toda a força negra dos anos 60, Martin Luther King e tudo mais. É uma década depois disso. Exatamente uma década depois disso. Essa é realmente a fagulha dos movimentos civis que iria acontecer pelos próximos anos, né? A gente já falou um pouco sobre a juventude de uma forma geral, mas eu queria voltar agora para a juventude dessa época. É uma época muito caótica, com muitos acontecimentos, e eu queria perguntar para vocês como a juventude daquela época se parece ou se distancia da juventude atual. O hematólico é muito preciso nas escolhas temporais dele, porque, assim, essa decisão judicial dos Estados Unidos em relação à segregação racial acontece um mês antes de se passar o livro. Isso foi em maio de 1954, o livro se passa em dez dias de junho de 1954. Você vê que ele escolheu essa data justamente para mostrar essa ruptura que o século XX trouxe. Porque teve até um certo momento, ou você era adulto, ou você era criança. E esses anos 50, eles liberaram essa possibilidade da criação da juventude. A gente falou um pouco antes do Apenhador no Campo de Centeio, em 1954, James Dean, que é esse ícone da ideia de estar jovem para sempre, ainda estava vivo. O livro que acontece também pouco antes do Rock and Roll explodir, ainda não havia Elvis, e eu acho que é interessante, eu estava vendo aquele filme sobre a biografia do Elvis Presley, que o Baslouma fez, que por mais que ele seja completamente louco e eu tenha várias questões em relação a esse filme, mas eu acho que ele lança a mão de imagens de liberação que essa segunda metade dos anos 50 trouxe, em relação a ter prazer, em relação a usar o que quiser, a se liberar em relação a uma sombra patriarcal. E é engraçado que você perguntou a diferença para hoje em dia, eu acho que houve, se naquela época houve uma demarcação do que seria uma juventude, a gente está vivendo um momento atual em que parece que você pode também ser jovem para sempre, por conta de você não ter mais idade, as idades explodiram. Alguém de 30 anos, hoje em dia, 30 anos, os anos 60 era velho, hoje em dia é o novo jovem, 40, 50, não existe mais. A gente está vivendo, acho que essa época foi uma criação da juventude, e hoje é de uma perpetuação da juventude, tanto para o bem quanto para o mal, isso também. Mas também tem uma elasticidade em relação a essa ideia da juventude, que é interessante. E uma coisa também que é, de certa maneira, estar no livro, porque há uma ausência de pai e de mãe na história, é isso, porque até os anos 50, até começar, exatamente o que você falou, juventude passar a ser um marco daqui para a frente, a cultura da juventude, e a música da juventude, a literatura, que continua, é, antigamente, antes disso, os pais, as moças, iam casar, mas isso é óbvio, você não ia fazer universidade, quem ia, os rebeldes, e até por isso, existia uma universidade só para mulheres, longa história, uma ótima universidade, aliás. Então, você ia, no máximo, fazer um ou dois anos, você vai casar, vai, o resto da história. E os homens, os jovens homens, vão fazer o que o pai fazia, o pai era advogado, o filho ia ser advogado, se o pai era médico, você vai ser médico, se o pai era, era dono de uma, uma loja, você ia herdar a loja. O que, a ruptura que acontece a partir daí, é de, não, você é um jovem, você é quem você é, você está se construindo, e esses são os nossos quatro heróis, ou anti-heróis aí, nas estradas, buscando quem eles são. Não, mas não tem mais pai, não tem para dizer para eles quem você vai ser, se você vai ser o dono da loja, ou o advogado, ou o soldado, ou seja lá o que for, que estava na família. E, na verdade, o pai já era um rebelde, porque ele larga lá, Conéctico do Lé, e vai para, se alguém já ter dito para ele, que Nebraska não é um bom lugar para você fazer uma fazenda, mas tudo bem. que eu conheço Nebraska, não é um bom lugar para você, é bom para você achar petróleo, mas é uma outra história. E, em vez de ir para Califórnia, o bobo, onde seria muito, melhor, eu teria ido para Califórnia, não para Nebraska, ele dá com os burros na água, mas ele está tentando fazer, de certa maneira, ele antecipa essa revolta da juventude, ele está querendo, era o que ele queria, criar uma nova vida lá, que não deu certo. E aí, tem os filhos, que estão absolutamente on the road. E é isso, é o marco disso daí. Isso é uma coisa que, interessante, eu estava ao falar isso, eu fiquei lembrando de uma coisa super importante que tem a ver com os anos 50. A guerra, a grande guerra, liderou as mulheres, porque os homens todos estavam lá na frente, lutando, dos países que estavam em guerra, e quem teve que, muitas vezes, por serviços de militares, para indústrias, para todo o trabalho, eram as mulheres. As mulheres eram que faziam avião, elas iam para as fábricas de fazer avião, porque não havia mão de obra para montar os aviões. E ganhavam salário, tinham a sua própria vida, acabou a guerra, voltou todo mundo, os que sobreviveram, não, agora volta para casa, volta para casa, madman, bota um aventalzinho, vai ficar lá fazendo as coisas para o papai, e cuidar das crianças, e fim da história, que é a tensão dos anos 50, que vai estourar a partir dos 60. Contudo, com hippie, com feminismo, com drogas, com rock, com todas as versões do rock. Mas é isso, é o 50, aquilo que você fala, o 50 é o go-between, esse caldeirão, as folhetas disso foi a guerra, na verdade. Tudo é o pós-guerra, eu sempre me lembro desse detalhe que os Beatles são filhos da guerra, porque os pais perderam completamente a noção do que eles iam ser, porque a Inglaterra estava sendo bombardeada o tempo todo. Quando eles tomaram a rua, eles saem da Inglaterra e vão para a Alemanha tocar rock and roll. E daí, pronto, está se dada a bagunça ótima que foram os anos 60. Mas a guerra é um grande esponhete disso daí. As mulheres, durante a guerra, andavam de sapato baixo, não se pintavam todas, estavam livres, andavam de calça, faziam festas como não tinha onda, em festa com mulher, com mulher, vinham as bandas tocar. E elas estavam realmente trabalhando, ganhando e tendo o seu dinheirinho em casa, podia comprar uma casa. E, de repente, não, olha, agora vai todo mundo casar de novo e vai casar e ficar em casa fazendo as coisas. E pronto. É o que aconteceu na década seguinte. Ninguém quer isso, não. Ana Maria, eu fico encucado, pensando muito nessa questão que tu colocaste em relação à falta de livros sobre a questão da liberação da mulher. E eu fiquei fazendo uma comparativa, né? A gente falou desses livros sobre os homens que colocam um carro e saem por aí, como on the road, como a estrada Lincoln. E aí, quando a gente pensa num livro sobre a liberação da mulher no século XX, na literatura, a gente tem Mrs. Dalloway, né? Que a imagem dela, o on the road dela, é ela dizer que ela foi ela mesma comprar as flores no bairro que ela mora. A liberação não é a estrada, é o interior, é poder pensar por si própria. Isso é muito interessante. Eu fiquei fazendo essa ponte quando falava. É, você tem um pouquinho disso na Jane Austen. Você tem... Vai lá atrás, século XVIII, tem na verdade uma safra de mulheres que ela quase chega aí, quase chega à ruptura do casamento arrumado, mas lá cai, lá tem sempre uma governanta, tem sempre uma viúva. Eu gosto muito disso. Você já está sempre empurrando ali essa ideia da mulher que é dona da sua própria vida, que vai construir sua própria vida. E Mrs. Dalloway é fantástica. Eu estou lembrando do filme agora que tem a Nicole Kidman lá da autora. E na verdade, na verdade, nos anos 50 vai ver uma geração fantástica de mulheres escritoras. É isso aí, é dos anos 50 esse negócio. É de tudo, desde drama até comédia até filmes, livros de fantasia, as mulheres começam a mostrar que, olha só, não são vocês não, rapazes. Tem mulher aqui nessa história escrevendo. Isso me lembra muito a mãe dos meninos, do Emmett e do Billy. Ela saiu de casa e deixou os filhos para trás pelo que parecia ali uma insatisfação, uma depressão, um sentimento de que ela poderia ser feliz em outro lugar, e acho que tudo que você falou de toda liberdade que as mulheres viveram na Segunda Guerra Mundial e de todo o retrocesso que aconteceu quando a guerra acabou, quando elas tiveram que voltar a performar esse papel de feminilidade padrão da década, tudo isso me parece muito frustrante. Uma mulher que eu tenho paixão completa, eu estou até com o retratinho dela aqui, no escritório tem retratinho de um monte de gente que eu gosto, é a Úrsula Legan. Úrsula Legan, aliás, é daqui, é da Califórnia, nasceu em 29 e ela teve quatro filhos, casou, teve quatro filhos, quando os filhos já estavam na escola ela começou a escrever e não parou de escrever e é incrível, o forte dela hoje em dia se diria o quê? Fantasia. Ela casou, teve quatro filhos, quando os garotos se morra atrás do outro, quando já estavam maiorzinhos ela começou a escrever, 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 escrever e o incrível, eu amo, ela escreve fantasticamente, mas além do texto dela que é fantástico, eu amo, o modo como ela escreve fantasia, não é, imagina sempre um outro mundo paralelo a esse em que coisas que aqui no nosso mundo são impossíveis na época, são possíveis no outro mundo e todas as protagonistas são mulheres, tem inclusive uma dragona mulher que eu fecho com ela, ela é uma senhora dragona, eu gosto muito dela, fiquei com ela na cabeça agora, ela é um exemplo para mim e o auge da obra dela é dos anos 50 e 60, eu acho interessante, eu acho muito interessante, eu acho que toda pessoa, eu pelo menos sou assim, eu determino um tempo quando eu escrevo qualquer coisa que não é jornalista, quando é ficção, quando não ficção, é outra história, quando é ficção, eu crio sempre um tempo específico, que às vezes é um dia, às vezes é uma hora, às vezes é um ano, às vezes é dez dias, nesse caso, há a questão do espaço também, eu não sei se dez dias você faria a Lincoln Highway inteira e eles atendem tudo, tem que parar, mas existe isso, é questão do, por exemplo, eu daí, daqui até São Francisco, eu vou em quatro horas, poderia ser uma história, se o trânsito está bom, eu posso ir de Los Angeles a São Francisco a quatro horas, ter uma cápsula de tempo comprime os personagens e por isso a história fica mais afiada, e no caso aí, é exatamente o caso do livro, são aquelas quatro pessoas no carro com todos os seus problemas e tem um espaço de dez dias para resolver essa questão, ou não, mas o autor é o dono da história. Eu fiquei com essa impressão também, o livro é muito sobre amadurecimento, sobre acrescimento, e se ele se passasse num período de tempo maior, de um ano, por exemplo, o tempo de amadurecimento seria outro, eles se tornariam outras pessoas, principalmente naquela fase em que eles estão, que são dezoito a vinte anos, mas com dez dias, você tem que tomar decisões drásticas, e o livro é sobre decisões drásticas, e você tem que descobrir quem você é, mas não dá tempo de se tornar uma nova pessoa, você tem que se basear na sua essência, vamos dizer assim, quem você é, no que você construiu até aquele momento. É, e eu acho que essa cápsula do tempo é interessante, porque assim, você não vira uma pessoa em dez dias ou em um dia, como acontece, por exemplo, em outras obras, né, do século XX, grandes, em que elas, e elas também têm essa ideia de cápsula do tempo, no próprio Mrs. Dalloy, que a gente falou que é um dia, ou no Ulisses, e Jamie Joyce, que é também um dia, nesse livro, que são dez dias, mas é interessante também pensar nessa cápsula do tempo, porque assim, o que você fica é com trauma, é esse trauma, na verdade, você pode não virar uma pessoa de um dia para a noite, mas essa cápsula do tempo, eu acho que ela proporciona a você ter um trauma e proporcionar a você carregar um fantasma que vai mudando a sua vida, e eu acho que é isso que faz a gente amadurecer, a gente amadurece com os traumas bons e maus, que tem traumas, parece paradoxo, mas tem traumas que também são bons, que acontecem em um dia, em dez dias, e eu acho que uma viagem é interessante, porque uma viagem, ela necessariamente, ela tem que ter um tempo, ela tem que ter um tempo de ida e de chegada, e é nesse período que acontecem esses traumas e esses fantasmas que vão levando a gente e a gente vai conversando com ele a vida inteira, eu acho que é isso um pouco a ideia do romance e formação, esses traumas que vão fazendo a gente, conversando com a gente o tempo inteiro. Isso é realmente o livro, cada um deles tendo que enfrentar seus traumas, tanto o Dutchess tentando reencontrar o pai, quanto o Emmett levando a surra do irmão do menino que ele matou. E tem uma parte, tem um personagem que a gente falou pouco, que é o Uli, que é um dos personagens, ele é um personagem centrais do livro, mas eu acho que ele tem passagens que são extremamente poéticas no livro, que eu acho super bonita, e super bonita sobretudo em relação a essa ideia da viagem. Tem uma parte que ele fala que é o seguinte, foi numa viagem à Grécia com a mãe em 46, enquanto estava ao pé do Partenon que o Uli teve seu primeiro vislumbre da lista, a enumeração de todos os lugares que se espera que uma pessoa conheça. Para Uli, a origem da lista era um mistério, aparentemente ela tinha sido elaborada por vários acadêmicos e historiadores eminentes muito antes do seu nascimento. Ninguém jamais lhe explicara porque era preciso conhecer todos os lugares da lista, mas não dava só para ignorar a importância de se fazer isso. E quando a gente viaja a gente quer de alguma forma cumprir essa lista. E esse livro eu acho que ele é muito forte porque nesse tempo de pandemia que a gente ficou preso em casa, acho que todo mundo tem uma lista e meio que deu uma angústia se em algum momento iria poder completar essa lista. Eu tinha esquecido dessa passagem, é realmente muito a cara do Uli. Eu queria falar um pouco mais dos personagens, principalmente do Emmett e do Dutchess, personagens muito opostos entre si. A gente tem o Emmett que é a figura do bom moço ali do centro-oeste americano, tem uma bússola moral muito forte. E a gente tem o Dutchess que cresceu meio que em todos os lugares, em lugar nenhum e que aprendeu desde muito cedo que ele precisava se virar e que se virar nem sempre significa fazer a coisa certa. São dois personagens que representam muito bem o imaginário dos Estados Unidos, mas que vão figurativamente, literalmente, para direções opostas. Eu queria entender com vocês o que esses personagens podem nos dizer sobre a formação da identidade nacional dos Estados Unidos. Porque a gente tem ali duas coisas muito diferentes, mas que são intrinsecamente americanas. A minha experiência aqui me leva a pensar que a não ser que você more no interior do Missouri, eu não consigo definir o que é um americano. Eu posso dizer que ele é um californiano, ele é bem diferente dos americanos. Eu não tenho uma resposta para isso. Se você vai à Louisiana, por exemplo, você vai à Nova Orleans, é uma outra cultura. Você vai à Miami, é uma outra cultura. O país continua ficando cada vez mais misturado em tudo. Vou dar de novo, vou dar um exemplo de Los Angeles, mas é o inglês americano do sul da Califórnia está lotado de palavras que não são nem do inglês. A maioria delas espanhol, que não é nem do espanhol, é do espanhol do México. E que todo mundo fala na tranquilidade. Eu acho que essa diferença entre os personagens me lembrou muito a série Mad Men. Lembrou muito o Don Draper. Acho que foi por isso que eu fiquei pensando tanto sobre essa questão americana. Porque em Mad Men, o personagem principal, o Don Draper, basicamente reconstrói cada centímetro do seu corpo para se tornar essa figura de bom moço americano. Mas no processo de fazer isso, ele acaba tendo que ser o Dutchess, de certa maneira. Ele tem que se aproveitar da situação, ele tem que fazer de tudo para aproveitar as oportunidades que ele tem. A questão também é que a vida não é tão fácil como era na época do Mad Men. Hoje em dia ou na vida real? A vida real. Para você, a vida é muito cara, a luta pelo trabalho é mais difícil. Nesse momento, por exemplo, econômico está muito ruim, a economia está péssima. Na época do Mad Men, é um tesouro de abundância e possibilidade. todo mundo podia ter seu carro, sua casa, fazer férias, não sei aonde. A vida está mais difícil agora. Então, os parâmetros mudaram um pouco. E há uma geração imensa de nova geração que está encarando essa dificuldade, a dificuldade climática, dificuldade de se estabelecer, de ter uma vida, de ter uma independência. Eu acho que a mudança é muito grande da maneira de ser aqui. E você falando agora sobre essa diferença dos dois personagens, na verdade, um seria um abuso da moral, o outro seria um anti-herói. Mas o caso de tração do livro é porque, assim, o livro já começa com o herói, o Emmett, ele meio que sendo apresentado, porque ele cometeu um crime, ele passou um tempo no reformatório, ele é uma pessoa que precisa passar por uma etapa de transformação, as pessoas têm medo que ele fique naquele lugar onde ele mora, porque ele vai ser perseguido, porque o crime dele dá para a comunidade, ele nunca vai parar de correr, ele nunca vai pagar por aquele crime completamente. É interessante isso, porque, assim, o livro já passa essa ideia de que a juventude nunca é pura, ela está sendo contaminada com alguma perspectiva de rebeldia. Quem é jovem, ele sempre vai ser olhado meio de lado, seja o herói, seja o anti-herói. Ser jovem é mais ou menos ser estranho. Eu acho que o livro atravessa um pouco isso. Com você falando, eu só percebi agora que o Emmett seria o herói e o Dutch é seu anti-herói, mas é o Emmett que realmente matou uma pessoa e é o Dutch que foi incriminado. A juventude, a rebeldia da juventude, ela nunca prescreve. Ela nunca prescreve. Você tem, se você é jovem, você é olhado, você é sempre meio olhado de lado. O jovem, ele é sempre, de alguma forma, um anti-herói, porque ele está no processo de aprender as coisas. Realmente, o que é ser um herói? O que é ser uma pessoa boa, né? O que é interessante também desse livro, acho que ele me pegou muito, foi que é essa perspectiva, que, na verdade, não precisa dar spoiler, porque uma viagem, ela é justamente interessante pela, não é onde você chega, mas é o percurso que você vai. Tanto que a gente, eu acho que ele termina muito bem, e eu vou dar um spoiler do fim, mas assim, o fim acaba não importando tanto, porque é justamente essa conversa dele com a literatura, né? O resto é silêncio. Eu acho que a viagem não é onde você chega, mas é o percurso que você vai, o resto acaba sendo silêncio. Eu acho muito feliz essa utilização que ele faz do Hamlet. A gente falou muito sobre crescimento nesse episódio, e em entrevistas, o autor fala como ele queria abordar o nosso etos, nossos costumes, nossos hábitos, nosso direcionamento de certo e errado. E o Amortolus queria entender de onde vem isso. É da nossa família? Dos nossos amigos? Será que a gente pega um pouquinho de cada um? Será que é? Não sei. O Amortolus queria investigar isso. Ele levanta no livro todas essas questões. E acho que ele levanta de diferentes maneiras para cada personagem, que é o que realmente forma nosso direcionamento de certo e errado. Vocês acham que ele deixou uma resposta sobre isso no livro? Eu fiquei com a impressão de que cada personagem tem a sua impressão de certo e errado definido por uma coisa diferente. O Billy tem as histórias dele, tem toda a personalidade moldada por essas histórias, por esses livros. O Amortolus tem uma questão cultural ali de comunidade, de cidade pequena. O Duchess é muito parecido com o Emmett, só que é o inverso. Acho que o autor não entrega nenhuma resposta definitiva sobre o que molda você, mas ele apresenta diferentes visões e diferentes possibilidades. É que a gente, eu acho que essa resposta para isso, eu acho que ela está um pouco no próprio título do livro, A Estrada Linha. Você é moldado pela estrada, você é moldado pela estrada, você é moldado pelo caminho que você faz. Tanto é que o livro, ele acontece em 10 dias, porque tem que ter essa cápsula que potencializa as questões, mas a sensação que a gente tem é que essa viagem ela não termina, ela não termina. Fica sempre ecoando esses traumas, fica sempre esses traumas. A viagem, ela não termina do livro. E eu acho que é isso que é interessante, essa falta de conclusão que a Teto traz para a gente. Por isso essa ideia, o resto é silêncio, porque a gente não dá muito para fixar. O crescimento continua, depois que você fecha o livro. Não tem crescimento sem problema. O resto é o silêncio, o resto é problema. Gente, para finalizar, eu queria pedir para vocês indicarem livros, séries ou filmes para quem curtiu A Estrada Lincoln. Quais são as indicações de vocês? Eu sou fã do On The Road, então já falei esse aí. Pronto, tem que ver esse aí. Tem que ler o Kerouac aí. Pode ler o livro, pode ouvir também o filme. Caramba, fizeram o filme, o documentário da gravação do álbum Big Sur, que é textos do Kerouac musicados por três músicos fantásticos e é incrível, é maravilhoso. Big Sur é Kerouac em música, então você pode também pegar o livro e ouvir o álbum, que é sobre deslocamento, não apenas o livro, mas também as canções, que apesar de ser em Big Sur, ele está falando de... Kerouac está sempre falando sobre não estou aqui, estou em outro lugar, então seria a minha dica, porque é um livro que eu adoro e uma música que eu adoro. Pensando nessa ideia de deslocamento que a Ana Maria Baiana jogou no começo em relação a mulheres, um livro que eu li recentemente, que saiu há pouco tempo no Brasil, que me pegou muito, que foi o Sul e Oeste da Joan Didion. Assim, é um livro fantástico dela, o livro começa, ela é jornalista, jornalista americana, falecida há pouco tempo e é interessante, porque assim, ela começa o livro dizendo, olha, preciso conhecer o Sul, ela não tinha nenhuma pauta, nenhum encontro específico com ninguém, nada para cobrir e ela simplesmente, ela decide pegar a estrada, vai ela com o marido porque ela precisa conhecer o Sul dos Estados Unidos. Tem alguma coisa ali que ela não sabe muito bem definir, que é interessante porque o livro, eu acho que ele costura com essa ideia do resto da silêncio e dessa ideia de estrada porque o livro também não chega a conclusão nenhuma. É uma pessoa com a lanterna no meio de uma estrada, metaforicamente é sair de lanterna, tentando ver alguma coisa. Eu acho que o que é legal de uma viagem é justamente isso, você sair com a lanterna tentando encontrar alguma coisa, alguma coisa no caminho. É por isso que viagens acabam sendo sempre uma violência, né? Porque por mais que elas sejam boas, elas tiram você de casa, tiram você da sua cama, tiram você do conhecido, elas colocam você dentro da situação, faz você beijar outras pessoas, comer outro tipo de comida, viver outras situações. E pegando a questão da Ana Maria, se eu fosse fazer essa viagem, uma viagem pelos chazonistas, ou quando eu for fazer essa viagem, eu colocaria aqueles primeiros discos de Rolling Stones, que são coisas que ficam muito na minha cabeça, sobretudo o Aftermath, que é o que tem um Penny Black, que eu acho que são, não sei porquê, são álbuns que me colocam essa ideia de estrada e a própria trilha sonora, que eu acho que tem fácil no Spotify, do filme Thelma & Louise, que é super bonita também, com um monte de country, um monte de blues dos Estados Unidos. Acho que em 28 episódios desse podcast, ninguém tinha recomendado ainda um álbum, uma trilha sonora. Adorei. Minha indicação é The Outsiders, que também é um livro sobre crescimento, sobre amadurecimento, e também tem tangenciais ali de questões sociais, questões que a gente é obrigado a encarar enquanto a gente amadurece. É um processo muito cru e muito doloroso. O The Outsider tem murais muito aqui em Los Angeles, muitos murais. Tem um aqui pertinho de casa, que são os personagens todos do Outsider. E agora, para fechar, vocês querem deixar algum recado para os ouvintes? Leiam, leiam por favor, não deixem de ler. Pessoal, é sempre o meu recado é esse. Eu queria deixar um recado que, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pelo convite e também dizer que sou grande admiradora da Ana Maria Baiana e eu queria muito, eu posso fazer um pedido aqui, eu queria muito ver um livro da Ana Maria Baiana falando sobre música, porque os primeiros textos que eu li sobre a Ana Maria Baiana foram sobre música e eu sinto muita falta. Toda vez que ela fala alguma coisa na rede social sobre música, eu vou lá ouvir, assim. A Ana Maria sempre foi uma antena musical para mim muito grande. Olha, eu tenho pensado nisso, eu comecei a escrever, eu tenho um projeto sobre isso, porque aconteceu o que acontece é o seguinte, eu só consigo dirigir com música. Então, eu passei por todos os tipos de como ouvir música, desde o cassetinho até o cassetão, até digitar, e agora é Spotify e coisa parecida. Mas é tudo, acaba sendo editado por mim. Eu vou, ah, não, não gostei, não gostei, agora vai, enfim. E o que aconteceu, principalmente durante a pandemia, porque era uma maneira de você fugir, de ficar sozinho, mas no seu mundo, sem ter contágio, eu ouvi muito, e é uma salada de músicas que eu ouvi de uma maneira como, eu conheço todas elas, mas eu ouvi de novo, de certa maneira. E eu ouvi coisas que eu não tinha prestado atenção, não só na letra, mas na letra sobre a música, e a música, as camadas da música. Então eu acabei fazendo uma lista que eu queria tirar 12 músicas, mas acabei com 30. Eu queria escrever sobre cada uma delas, porque há uma história, aí eu comecei a pesquisar cada uma delas e a história da música e o que é que deu errado, e como eu ouço, e como eu, fala comigo, de novo, para falar daquele assunto, né? A música faz, de certa maneira, é uma das coisas que a juventude faz, que você ouve na música e ela te dá o tijolinho da sua construção. Nesse momento, tá aqui no caldeirão. Obrigada. Obrigada, Carpegiani. Vamos ver. Tá aí. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Ana Maria Baiana e Schneider Carpegiani, muito obrigada por participar nesse episódio. Adorei o nosso papo. Um beijo para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho